E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês que tá quase todo dia aqui no canal. Mais um vídeo de cortes do Aftermath Connection, aquele nosso programa que rola no domingo, no fim da tarde pra noite, no crepúsculo, no twilight. E nesse programa nós falamos sobre mulheres nos jogos de tabuleiro e sobre o andamento do mercado. Então vai ter bastante assunto bacana aí pra você acompanhar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudam a gente absurdamente. E todo mês quem é apoiador participa de sorteios e tem um grupo no WhatsApp neste bate-papo direto. E também não posso esquecer de agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes, a loja Red Jogos com rooftop no centro do Rio de Janeiro, com um site cheio de coisa. Se você curte Magic the Gathering, tem Magic pra cacete, tem jogo de tabuleiro, você pode ir lá comprar que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz camisa irada, inclusive essa que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores pra você carregar seu jogo com segurança, porta-dade de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre imprimindo um componente bacanudo pra deixar seu jogo bonitão, pimpudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E também na descrição tá um link pra você votar no Aftermath, no prêmio Ludopedia. Nós estamos na final. Pelo quinto ano seguido, estamos na finaleira com os cinco mais votados do Brasil na votação popular. Então vai lá, vota na gente, tanto no mídia audiovisual como no mídia digital pra fortalecer ainda mais o canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, você aí de casa, mete-lhe a máscara, vamos pros cortes. Aconteceu essa semana no mercado, né? Não tinha aquele A Semana do Presidente, na época da ditadura, né? Que eu passava no SBT. Eu tentei mudar de lugar pra carregar o computador, mas... Não, mas tá tranquilo, já tá acabando, meu pai. Tá tranquilo. O SBT fazia A Semana do Presidente. A gente vai fazer A Semana do Mercado. Vamos falar... A voz do Lombardi. É, na voz do Lombardi. O Lombardi já morreu? Acho que já morreu, né? Não sei. Bem... Morreu, Lombardi morreu. Já morreu? Lombardi morreu. Já. Bem, o clickbait da chamada pra esse vídeo no YouTube vai ser Asmodi a Disney dos Jogos de Tabuleiro? Porque nessa semana a Asmodi anunciou a compra de um estúdio. A Plambi. Que envolve várias editoras, vários criadores, como a Eger Spill. Spelio Spill, não sei qual é. Não falo alemão, mal falo português direito, mas alemão. A que faz o Azul, que eu esqueci o nome agora. O que vocês acham? Primeiro ponto já vai ser isso. A que faz o Coimbra também. A que faz o Coimbra também. Beleza. É, se a gente entrar no cenário do Azul e do Coimbra, a gente não tem nem muita coisa aqui pra gente falar, porque no Brasil já viam pela editora parceira da... já viam pela Asmodi Brasil. Podemos dizer assim. Mas vai ter outras coisas que vão desencadear que a gente vai tocar depois. Edu, o que você pensa sobre isso? Né? Com relação ao impacto disso no cenário. ainda mais no Brasil, assim, no primeiro momento. Cara, no Brasil, cara, o grande lance é que a maioria dos lançamentos vai focar numa editora só. Porque lá fora, por exemplo, a gente tinha, por essa editora aí que pegou, né, que a Asmodi comprou, outras editoras poderiam, né, trazer jogos dela e tal. Agora não, vão ser exclusivamente aqui da Galápagos, aqui no Brasil, da Asmodi. Agora, lá fora, cara, cara, é aquele lance, cara, não impactando, não tirando a identidade original da editora, cara, se a gente pegar, por exemplo, a Z-Man Games, sempre lança jogos euro, né, e aí a gente pega, por exemplo, sei lá, Fantasy Flight, compra a Z-Man Games e passa a lançar, sei lá, Gears of War, sei lá, entendeu? Descaracteriza alguma coisa, assim. Eu acho que não acontecendo algo desse, tanto aqui no Brasil, se bem que aqui no Brasil não tem, assim, a gente não tem uma editora focada... Também não vai ter esse poder também. Aqui vai chegar o que veio, meu irmão, é isso aí, toma aí. É isso aí, toma, né. Aqui no Brasil são poucas editoras que são focadas num tipo só de produto, né. Um estilo só, né. Um estilo só de jogo aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil não vai impactar, basicamente, eu acho que não vai impactar muito aqui no Brasil, não, cara. O que pode impactar de forma positiva, né, mais variedade sendo lançada aqui. É só tem que torcer pro jogo não ser descontinuado, né, que aí não pode ser vendido pra cá, não pode ser vendido lá pra fora. É, isso aí é um problema. Se o jogo for descontinuado aqui, mas lá fora não, a gente pode ter um problema. Aqui no Brasil eu vejo isso, cara. É bom, pode ter mais lançamentos aqui e tal. Agora, lá fora é só tomar aquele cuidado, né. Isso. Tá pegando tudo. Vamos supor que pega a GMT, né, lança aqueles wargames de tilezinho, né. Porra, vai, pega ele e começa a lançar, trocar tudo por miniatura e tal. Não vejo problema nenhum. A gente não vê, mas aí, imagina jogar Churchill e ter a miniaturazinha do Churchill, do Eisenhower, Eisenhower, não. É o Jardim ou Eisenhower, não? Quem era? Era o Thurman já, né? Era o Trama, Trama. Era o Trama, Trama. E o amigo de vocês aí, o Stalin, mano. Imagina ter a miniatura dos três ali, pegar um jogo da GMT e botar a miniatura dos três no tabuleiro. A miniatura do Stalin eu até pinto, mano. Não, mas aí, os alecrim dourado do board game GMT vão ficar maluco, mano. Vão fazer passeata, vão botar a faixa na rua, acabaram com a minha GMT. Devolvam a minha GMT, maluco, sabe o que é? No Brasil, eu não vejo impactos muito negativos, não. Lá fora é só uma preocupação, assim, não descaracterizar o tipo de produto da empresa. É, acho que isso não vai navegar muito, não. Eu acho pouco provável, eu nem sabia, eu estou ouvindo a voz de você, mas eu imagino que seja, assim, eu consigo imaginar as pessoas como isso, né? Essa preocupação com descaracterizar um determinado estilo da empresa que é adquirida. Eu não vejo muita possibilidade nisso, porque nesse meio, quando você compra uma empresa, você está comprando uma inteligência. Você está comprando ela justamente porque ela faz jogos daquele tipo. Eu não vejo neste mercado, eu vejo isso em outros mercados, você, sei lá, no mercado de aplicativo isso acontece direto. Eu estou crescendo aqui, tracionando no aplicativo de entrega. Aí surge um concorrente, eu compro aquele para poder fechar aquele, pega alguma coisa da inteligência dele, incorpora no meu produto, mas eu estou comprando para poder sufocar aquele cara, né? Eu estou comprando um concorrente para que eles deixem de existir. Eu não vejo isso acontecendo no nosso mercado. Eu vejo ótimo de ampliando o portfólio. A Plan B tem no hall de jogos dela, jogos que são sucessos em questionários, né? Como o Azul, né? Que tem várias versões, aquele Century também está na tutela deles. Mas, não vou saber todos os jogos do catálogo. O Century está na tutela deles? É, pelo que eu vi, eu andei olhando no BGG, se você olha o Plan B e vê a lista de jogos que foram publicados pela Plan B, em alguma... Porque é meio confuso, né? Porque, às vezes, está lá a Eger Spell e o Plan B. Eu não sei como é que isso foi. Não sei como é que eles organizam isso. Mas, enfim, aparece lá no Board Game Geek esses jogos atrelados a Plan B. E o Century também é uma linha imensa. Tem uns três ou quatro jogos do Century, fora expansões. Mas o que eu estou, a minha torcida, porque, obviamente, eu quero ter início a um crescimento. Eu quero que, se a Plan B for adquirida... Na verdade, para a distribuição exclusiva com a Asmodee, eu espero que isso vá aumentar a produção de jogos da Plan B. E eu só queria lembrar, se eu tenho certeza, que o pessoal da Plan B e da Asmodee assistem o Aftermath Connect, eu tenho certeza que a gente falta as decisões da empresa. E eu queria lembrar a vocês todos que, este ano, 2021, o Village faz dez anos. O Village foi lançado, originalmente, em 2011. É do casal lá da Inca e Marcus Brand. E também foi um jogo que foi produzido, foi lançado pela Plan B em algum momento. E se esse jogo agora está no portfólio da Asmodee, está valendo a pena uma versão de dez anos, que é um tremendo jogão. Que é um top dez. Jogão. É um top dez. O Village também é um top cinco, cara. Eu gosto absolutamente de... O pior é quando tu joga com a expansão e teu tio João é o cachaceiro da taverna. É. Ele não vai pra história, mas ele ajuda a família pra caralho, porque ele fez um mundo de amizade maneiro. Cara, então o Village é foda, cara. Quem não gosta de Village tem alguma coisa errada. Quando tu bota o tio João, quando tem um... Eu não sei porque eu não ia falar o nome dele. O Vitor Lamoli e a Tati, quando jogam Village, eles criam um personagem pra cada maluquinha daquele. E tipo, é a tia Zé Linha. Tia Zé Linha, que trabalhou como ferreira, vendeu porra ferradura pra caralho. Tchau, tia Zé Linha. E fez isso pro sobrinho dela. Exatamente, cara. Exatamente. Nossa, se você não joga Village, a verdadeira experiência do Village é uma ideia da dinastia. Isso aí, isso aí. Cara, e esse ponto que você levantou do Village já abre pra uns assuntos bem importantes que a gente tem que desenrolar aqui. Você tem o Village que já veio pro Brasil, por uma outra editora que quebrou, né? E que você tem a Asmodia adquirindo a Agri Spill... Você tem que ver se tá no catálogo ainda, né? Tá, no board de Gini Geek diz que ainda tá lá. Mas enfim, ela vindo pro Brasil, de novo, isso é muito bom. Porque tiveram poucas cópias do Village em português no mercado. Quem tem, tem uma raridade. E quem viu Aftermath antes do primeiro ano do canal, participou de um sorteio, porque eu sortei um Village em português. Lá em 2016. E é bom pra trazer pra cá. Só que tem dois títulos aí que podem impactar. Um impacta muito forte em uma outra editora. Outro talvez nem tanto. O Century, que no Brasil vem pela DV. O Century no Brasil é lançado pela DV. Os três foram lançados pela DV. E você tem o Great Restaurant Trail, que é um grande jogo da Conclave. É um best-seller da Conclave. É um jogo de frente da Conclave. Que por ter sido adquirido pela Agri Spill, a gente pode ter um problema sério aí. Tipo, eu levo esse problema sério, porque o Great Restaurant Trail, ele tem uma importância muito maior pra Conclave, pra se manter como editora, do que pra Galápagos, por exemplo. Na Galápagos vai ter um impacto, porque todo mundo vai correr atrás do Great Restaurant Trail, pra poder possuir tal, não sei o que, mas ele é mais um grande jogo dentro do portfólio da Galápagos. Na Conclave, ele pode ser um jogo pagador de conta. Saco é? O jogo que vai levantar dinheiro da empresa. O quê? A Conclave lançou a expansão do Great Restaurant Trail? Não. O que estava rolando era impressão. As últimas informações que eu tinha, e até que foram as informações divulgadas, era que estava sendo feito o print da expansão e das novas versões. Do GWT. Porque agora vai sair mais dois, né? Vai sair o Argentina e o Nova Zelândia. Sacou? Então a gente... Então eu acho... Tem um último jogo também que é o Cameo Up, né? É o Cameo Up. É o Cameo Up da Agri Spill também. É, mas o último Cameo Up já saiu pela Galápagos. A segunda edição já veio pela Galápagos. Já veio pela Galápagos. Acho que o Cameo Up foi o que mais sacudiu no Brasil, não foi? Ele foi pela Red, que virou Buró, depois teve Conclave e agora já está pela Galápagos. Se não me engano, foi o jogo que mais rodou. Se eu não me engano, não estou lembrado agora. Não sei se ele chegou a sair pela Buró. Depois a gente dá uma olhadinha no Ludovic e confirma isso. Mas ele rodou bastante. A segunda edição dele está saindo pela Galápagos. Então eu penso... E tem outros jogos que tinham no portfólio da Conclave que já não vão sair mais pela Conclave desde que a Esmodia adquiriu a Galápagos. Então, para mim, o grande problema... A gente levantou o ponto dos jogos serem descontinuados no Brasil e continuarem sendo vendidos lá fora. A gente tem problema para adquirir. Mas eu acho que, como mercado e como cenário, o grande problema é a perda de títulos bestsellers por editoras menores. O que pode significar o pagamento, a manutenção de uma editora, um título desse. Entendeu? Então, o mercado pode dar uma regredida. Não digo a Devia. Ah, a Devia perdeu o Centro. Porra, acabou a Devia. Mas me preocupa a Conclave. Como minha opinião. Não conversei com o dono da Conclave. Tem mais de um mês que eu não converso com nenhum deles. E isso é um pensamento que eu tenho. Um entendimento que eu tenho. Quando eu vi que o GWT fazia parte do grupo da Plambi, isso me deixou meio assim. Porra, isso pode quebrar as pernas de uma galera. Será que vai valer a pena editoras, outras editoras nacionais, correr atrás de licenças de gringas, pagar por isso, imprimir isso, e de repente perde, pode até recuperar o dinheiro que pagou pela aquisição da licença. Mas, tipo, perde essa parada, perde o lançamento, perde um jogo que venderia muito por causa da aquisição da Asmodi no nível mundial. Como é que vai ficar? E o GWT ficou muito tempo parado porque tinha um problema desse nos Estados Unidos. Você não tinha os Estados Unidos entrando no print mundial do GWT porque existia um impasse jurídico nessa vibe aí. Nessa vibe. O GWT ficou dois anos sem ter tiragem no mundo inteiro, não era uma parada exclusiva do Brasil, dois anos ou um ano e meio. Ficou bastante tempo sem por causa dessa parada, por causa desse embrólio entre duas marcas nos Estados Unidos, uma que tinha o direito nos Estados Unidos, outra que tinha o direito internacional com a Asmodi. Até ver o que foi definido. Quando definiu, aí anunciaram o GWT novo, com a cara nova, print e tal, não sei o quê. Então vamos torcer para ficar da melhor maneira possível para o nosso mercado brasileiro. Sem clubismo, sem nada. A gente só quer que o mercado cresça mais e não haja um canibalismo e uma extinção de marcas e editoras por causa de aquisições internacionais. Alguma... Alguém complementa? Acho que uma boa forma... Acho que uma boa forma que as editoras têm de segmentar isso é publicar jogos de designers nacionais. Vocês vão ter licenças, vão lançar o nosso mercado. A gente vai ter um revés. Façam como uma estrela, procurem os designers nacionais. Seja um projeto bom, cuida aí. Muito, muito projeto bom.